Banda Playback Me diz o que aconteceu O que eu te fiz pra me tratar assim Hoje eu ouvi do amigo meu Que você estava a sofrer Eu te olhei de canto, te ouvi ser bem chorando Não imaginava que você ia de mim gostar Eu não tentei fazer com que me amasse Mas não vai mais rolar O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Abre os olhos e sei, tudo pode mudar Espera o tempo, ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Porque você não me atendeu Eu te liguei, mas você não quis saber Eu me preocupo com você Não sou teu bem, mas não te quero mal Eu te olhei de canto, te observei chorando Não imaginava que você ia de mim gostar Eu não tentei fazer com que me amasse Mas não vai mais rolar O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Abre os olhos e sei, tudo pode mudar Espera o tempo, ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim Não era pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Eu não fiz por mal, não quis brincar Com meu sentimento Não quero brincar com teu coração Então deixe o tempo dizer O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Abre os olhos e sei, tudo pode mudar Espera o tempo, ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Não, 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 não Não era pra gostar de mim 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 Gostar de mim